Vocês já ouviram alguma vez aquela frase Vai procurar alguém do seu tamanho? Durante uma briga, algum desentendimento e alguém falou isso? É mais ou menos parecido Essa frase se aplica mais ou menos com essas imagens que vocês vão acompanhar Uma senhora de 82 anos foi vítima de tentativa de roubo na última semana Ao caminhar ali na calçada da rua Vitório Balani Esquina com a Avenida dos Andradas Na Zona 5 em Maringá Uma câmera de segurança registrou a tentativa de roubo Que não deu certo Porque na iminência do assalto Um outro homem saiu correndo atrás do marginal A Polícia Civil espera que com a divulgação dessas imagens Quem saiba possam ser repassadas informações Que levem a identificação desse assaltante Aliás, desse que tentou o assalto Porque ele chegou Foi fácil render uma senhora de 82 anos Mas na hora que um outro homem apareceu Aí ele deu no pé Acompanhe mais uma vez as imagens da ação Esse é o elemento Se você tiver alguma informação Repasse para a Polícia Civil Polícia Militar Não é necessário se identificar Mas é de suma importância Que a população ajude as polícias A solucionar casos como esse Polícia Militar